Olho pra uma cara de se vai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então em Chile, sei que você gosta Tu, piranji, cês viram? Certo? A minha esquerda é Catu, a minha direita é Piranji, certo? Certo, Piranji Solta a batida aí Vem, vem, vem Vem assim aquela energia É só o cítio mais pesado na tribo que incendeia e cê batalha Caldeira, caldeira É só o cítio mais pesado na tribo que incendeia e cê batalha Caldeira, caldeira Mamanova tá na casa Dois versos quatro vezes Pode deixar que eu sei contar e eu vou chegar fazendo o free Mostrando pra vocês o que é ser MC Mostrando pra você, eu ganhei no empopar Então não vai ser difícil eu chegar aqui e te ganhar Como mostro meu talento direto no dia inteiro Eu venho correndo toda correria Tô trampando todo o tempo no vagão do Rio de Janeiro E se eu faço o meu corre é porque eu preciso Sabe por que eu chego e conquisto Porque isso daqui pra mim é mais do que qualquer coisa Porque o rap é compromisso Tá tudo bem, bang, eu rimo bem, cê não opina Agora para de marra e começa a fazer rima Nesse pistole louco, cê já chega articulando Porque cê é a Catu Na levada eu faço fim com a rima de frango Eu vou matar, então Catupiri Nesse pistole louco pra brincar, nós tamo aí Ah, cê falou várias coisas, só que pra mim você só se mostrou insuficiente Falou que eu tinha marra, só que eu tenho disposição de sobra E se você arrega na minha frente Pra você que eu sou uma zerruela Ei, ei, não é que eu não arrego na levada eu faço frio Porque esse é Catu, falei de Catupiri Mas Catu é bebê, na levada eu faço frio Vou bater na minaná, depois tomar um cariri Ah, cê falou de Catupiri Ei, ei, e eu te mostro a rima até o céu Cê pode falar, tá, é de Catupiri Só que pra mim, tos de merru é tipo um pastel Tá Tipo botar nesse corno, na levada é coxinha Então é surrar em dobro Você não entendeu, quer que posso me acima Cê não manda freestyle nesse flow, cê não opina Não opino? Então deixa que eu faço a capela Não é flow coxinha, aqui é pão com mortadela Ei, ei, mas cê não causa intriga É tipo os moleque que vai sem nada na barriga Rimar no vagão Cê sabe que é o dia inteiro Então tu se prepare, aguenta o flow marreteiro Barulho pra essa batalha Sejam justos sempre Barulho pra cima de Catu Barulho pra cima de Piranji Pra mim deu Piranji 1 a 0, tudo bem? Suave, mano 1 a 0 Piranji, mas tudo que vai Volta Tudo que vai Volta É dois versos, cês sabem que cês já são experiente Ei, 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 ei E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Hoppe Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Chego no verso fazendo sempre o freestyle e minha rima Porque cê tá ligado que isso que eu sinto é rima Você não opina Então cê tá ligado, mano, que eu te mato na levada e no free Segue a trilha desse trilho, pega a sete e sai daqui É a segunda vez que você chega e fala pra eu não opinar Agora eu te pergunto na maestria Isso é o hip hop e como eu não vou opinar Se isso daqui a gente tá lutando pela democracia Porque quem tem peito peita, faça rima e proceder Porque quem tem peito peita, faça rima e proceder Quem tem debate tem rima pra vir aqui debater Você não tem rima e proceder Isso é batalha de sangue, cê vai matar ou morrer Eu vou matar e você vai ver como é trocação Não adianta ter debate se não tem argumentação Não adianta se você não tem contexto Fala, 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 mas no final só tem pretexto Ei, 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 pode ser pretexto, mas cê não tem proceder Porque nesse imperfeito que eu vim pra matar você Pois é, prefere tudo isso e eu faço acontecer Por isso cê não teve rima pra argumentar e manter Você disse que eu não tive rima pra argumentar e manter Só que eu te mostro aqui na disposição Eu tenho rima pra trocar e manter Quero ver se você vai ter Edis Pro na hora da trocação Ei, 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 ei Ela falou na hora até da trocação Mas sebe que não é em vão Porque eu falei até da rima nessa casa o que é argumentação Mas cê sabia que, meu mano, nessa levada eu já vou te matar É argumentação são, cê não tá bem porque eu te mato na rima Dá-lhe lá Tá, você falou de trocação Te mostro que o verso é muita treta Eu tô na trocação Trocando as armas pelas canetas Porque eu sou o meu perigo Hoje a dia eu sou a professora Tá, você anuncia a minha x Que batalha, caralho É pra isso que eu saí de casa Para o ímpar, família Certo, Catu, começa Arbolê! Deus a litze do beat! Chega no Brasil! Vem cá a energia família! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Uma onda de MC, tem duas mina rimando, uma saia intacta, outra é sangrado! Uma onda de MC, tem duas mina rimando, uma saia intacta, outra é sangrado! WOW! 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 Eu sou trans! São duas meninas rimando, duas vai ficar E aqui vamos poder improvisar Uma sai intacta, a outra sai sangrando Mas todos os dias as nossas irmãs saem chorando Na verdade tem um mano numa mina que no free E se é rap vai ter trans, um rap sim Por isso que eu tô aqui, para aqui desenvolver E se é resistência é bom pra mim e pra vocês É bom pra mim e pra você, o sistema é cruel Você tá representando, tá fazendo o seu papel Porque essa sociedade não é nada legal Respeito tanto a você, até a Mona Brutal Ei, máximo respeito, sabe eu tô brincando Mas se é freestyle, chego articulando Eu sei que tem feminicídio, então não vou em vão No final de tudo é contra o nosso sangue no chão Isso, você falou e eu até te mostro que MC de brincadeira eu nunca fui Por isso que na batalha A rimar vem tranquila e ela sempre flui Sempre fui, faço meu improvisado Pra todo machistroto é só um punho cerrado Pra todo machistroto é só um punho cerrado Por isso que eu faço minha rima aqui com o improvisado Você faz no improvisado e eu não dou desleixo É um punho cerrado e um direto é um no queixo É só verdade, sem controvérsia Porque você sabe que sempre sale aqui na ex-versa Fica em resenha central, então não recebe a indireta Pra ninguém tomar um pau do hominho de pepeca Barulho pra essa batalha, família Eu quero a justiça sempre e homens acatem as ideias, ok? Ok Barulho pra cima de Catu Piranji Vou pedir barulho mais uma vez Volta pra um sol de toda a sua alma, ok? Pra uma só Catu Pro Piranji Mão pra cima, Catu Mão pra cima, Piranji Mão pra cima, Catu Eu vou contar Eu vou olhar bem pra você e você abaixa a mão, tá bom? Vai na paz de Cristo 1 2 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45, 43, 47, 48, 42 50, 52, 52, 53 RJ RJ, a Catu levou Ache que cê tá onde cê vai, vai Dance, chile, sei que você gostou Sei que cê quer um pouco da minha brisa Anda de moto e tira minha camisa No baile franca eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai